Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Márcia Salles, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos de lançamento, lançamento da dona Amendi. E este vídeo foi patrocinado pela minha amiga Carol Kiyoko. Por quê? Eu rodei Salvador atrás dessa linha nova da Amendi, não achei em nenhum lugar. Entrei em contato com eles, eles falaram, manda e-mail que a gente vai te mandar o produto, já tem um mês isso e nada. Nem o e-mail chegou, o e-mail deu retorno, eles falaram que a caixa tava cheia. Enfim, né gente? Então, como o Carol já fez resenha, ela resolveu mandar pra mim a linha pra eu testar. E chegou aqui em casa a máscara, o shampoo e o levin sem enxágue, tá? Primeiramente eu quero mostrar pra vocês a beleza desta embalagem aqui. Olha que coisa mais linda. Toda essa linha da Amendi, né, de olhos, tem uma embalagem muito bonita. E essa aqui tem, ó, o olho grego, né, que é aquele símbolo usado muito pra afastar o mau olhado, absorve o mau olhado e te livra dele. E eu tenho até no meu chaveiro também aqui de casa, tá? Então, a embalagem lindíssima, proposta, já vou falar pra vocês. Faz tempo que eu não faço resenha da Amendi, eu acho que eu sou uma das blogueiras mais fez resenha da marca, mas não tinha nada de novo, então não tava animando. Agora saiu essa, então bora lá testar. Será que vale a pena? Qual o efeito dela no cabelo? O que que ela promete? Será que é tão boa quanto as outras? O potinho é o mesmo, né? Toda essa linha tem esse potinho. Eu tenho a preta, eu tenho a vinho, eu tenho a outra branca, a marroquinos, que é uma das minhas favoritas. Será que essa aqui também vai conquistar meu coração, gente? Então, se você tava curiosa por essa linha aqui, aproveita, fica por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. Se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora saber as promessas dessa linha. A empresa diz que é uma linha inspirada num conhecimento milenar do povo grego. A máscara tem uma textura parecida com o iogurte grego. A linha tem poder de hidratação profunda, mas sem pesar cabelo. E promete atuar na reparação dos danos das fibras capilares de cabelos que passaram por química, seja ela qual for, né? Alisamento, descoloração, ela é voltada pra esse tipo de cabelo. A linha é testada dermatologicamente, livre de petrolato, parabenos e corantes, tá? Antes de qualquer coisa, a gente vai começar falando do cheirinho dessa linha. E toda a linha Amandie Milenar tem um cheiro muito gostoso e cada uma tem um cheiro bem específico que realmente combina com o óleo principal aqui da linha, né? Com a proposta principal da linha. Aqui eles falam que a máscara lembra iogurte grego, né? Então, olha a textura dela, deixa eu mostrar pra vocês, embora que vocês vão ver na aplicação. É uma máscara branca, ela não é tão consistente, tá? E o cheiro dessa linha? Ela tem um cheiro doce. Ai, é difícil explicar, sabe? Sabe o que eu sinto cheiro daqui? Gente, vocês vão achar que eu sou louca. Eu sinto cheiro de pão de mel. Nossa! Um cheiro doce e gostoso. Tem cheiro de mel, mas a linha não tem nada a ver com mel. Mas me lembra mel? Tem um cheirinho muito diferente. Olha, é bem gostoso o cheiro, mas é muito difícil de explicar o cheiro, tá? Só sei que eu gostei bastante. Bom, bora pra essa aplicação? Começando, lógico, pelo shampoo. Eu fiquei um pouquinho com o pé atrás quando eu soube que o shampoo é liberado low pool. Ou seja, ele não tem sulfato, ele tem agentes de limpezas mais suaves. Geralmente, esse tipo de shampoo não dá no meu cabelo. Mas enfim, né? Então, ele é um shampoo branco com uma textura densa, tá? Não é um shampoo aguado. E é um shampoo que faz uma boa espuma, mas não é aquele que espuma em excesso. Conforme você vai lavando o cabelo, você sente que ele faz uma limpeza boa. E na lavagem eu não senti em nenhum momento que ele ressecou meu cabelo. Eu sempre aplico o shampoo no couro cabeludo, né? Espalho, faço espuma e desço para as pontas. Após o enxágue, eu também não senti o cabelo ressecado nem embolado. Tanto que eu consegui até dar uma penteadinha no cabelo após usar o shampoo. O cabelo não estava com aquele embolamento que geralmente fica. Entrei com a máscara. A máscara tem uma textura mais leve, uma máscara mais molinha. Então, é bom tirar o excesso de umidade do cabelo, senão você acaba perdendo o produto. Comecei aplicando no cabelo, enluvando, massageando. E a primeira sensação que você sente com essa máscara é cabelo desmaiado, cabelo sedoso, cabelo molinho. Ela tem uma ação muito emoliente. A máscara tem uma performance boa, que é aquela máscara que parece que some no cabelo. Você aplica, você enluva. Quando você passa a mão assim, você não vê aquele bolo de creme saindo do seu cabelo. O tempo de ação dela é de 3 minutinhos, mas eu geralmente deixo 5. Por quê? Porque eu não consigo fazer tudo isso em 3 minutos. Então, ela acabou ficando 5 minutos no meu cabelo, tá? Bom, o cabelo está até começando a secar rápido hoje, porque já está um calor aqui que vocês não fazem ideia. Mas eu vou esperar ele secar um pouquinho mais, para vocês verem como ele está secando no meu cabelo. Bom, então eu já volto para mostrar como é que meu cabelo está secando ao natural com essa linha Olhos Gregos da Amende. Bom, estou aqui de volta para mostrar para vocês meu cabelo, como está secando. A gente está com um volume bonito, viu? Essa linha deu um volume, está sedoso. Ai, gente, desculpa. Tem um cachorro aqui agora, que eu não sei de onde que saiu. Está latindo aí a manhã toda, ó. O cabelo já está bem seco aqui atrás, só que está um pouco úmido. E está secando muito bonito esse cabelo, ó. Bem domado, bem alinhado, bem sedoso. É esse ponto que eu vou dar um secador no meu cabelo. Lembrando que eu não uso nada, para não interferir no resultado, tá? Eu não vou aplicar esse produto para secar o cabelo. Mais para frente vocês vão entender por que. Eu quero mostrar o efeito dele no cabelo seco, porque não deu certo para mim, tá? Bom, enfim, vou secar esse cabelo e já volto para falar um pouco mais dessa linha. Tô de volta com esse cabelo seco, já com o resultado dessa linha Olhos Gregos da Amende. Gente, eu gostei muito desse volume que essa linha deu. Meu cabelo é bem desmilinguido, não tem volume. Me trouxe um volume bonito. Eu não sinto encorpamento, sabe? Pegando assim, não sinto um cabelo mais grosso, mas eu sinto um cabelo com volume, tá? Mas, ó, não é um cabelo que tá armando, né? Ele promete hidratação e reparação. E a sensação de hidratação a gente sente mesmo. Porque, ó, tá o cabelo muito solto, muito leve, com movimento, ó. É típico de hidratação, né? Sedosidade, maciez, mas tem esse volume. Uma pegada de nutrição também, tá? É o que eu vou sentir nesse cabelo foi hidratação e nutrição. Efeito reconstrutor, não tem. Logo, logo alguém vai falar, Marcia, teu cabelo tá sempre igual. Não tá, gente. Olha, não tem esse volume que tá hoje. Ó como tá um volume bonito. As pontas estão viradas? Estão. O cabelo tá desembaraçado. A linha tem condicionador, mas como o Carol não comprou, só veio shampoo e máscara. Mas, geralmente, eu nem compro condicionador. Geralmente, as máscaras têm a mesma composição dos condicionadores. E, hoje em dia, as máscaras já trazem de tudo, né? pH, piscela, condicionamento, tratamento. Então, eu, na maioria das vezes, realmente dispenso condicionador. Eu não senti falta de condicionador nessa linha. Porque a máscara já me trouxe, né? A sedosidade, a emoliência que o condicionador traria. Então, pra mim, não fez falta. Bom, quanto ao cheiro? Olha, fica pouco. No cabelo, mas fica, tá? Geralmente, a Mandy não perfuma meu cabelo. Mas, essa aqui, deu uma perfumadinha. Aliás, gente, como o cheiro dessa linha é gostoso, tá? Ele tem um cheiro atalcado também, um pouquinho. Assim, no final, você sente. Mas, pra mim, é cheiro de pão de mel. Não sei de onde eu tirei isso, mas eu sinto cheiro de pão de mel. Temos aqui o Levin, né? Como eu falei pra vocês, eu não quis usar ele antes do secador. Eu testei ele três vezes, tá? No cabelo de Carol também não deu certo. Ele deixa o cabelo muito estranho. Ele pesa o cabelo. Toda essa leveza bonita que a linha traz, o shampoo e a máscara traz, ele tira, tá? Então, assim... Ai, eu fiquei com dó de testar aqui com vocês, de passar no cabelo. Mas, eu vou passar no cabelo pra vocês verem. Mas, deixa eu mostrar aqui. Eu já testei três vezes. Até com outras linhas pra ver se dava certo. Mas, ele fica esse cabelo com uma textura pesada, oleosa. O produto parece que não seca no cabelo, sabe? O cabelo fica estranho. Então, assim... Dessa linha aqui, esse Levin, realmente, no meu cabelo não deu certo. Eu vou passar um pouquinho aqui pra vocês. Mesmo a contra gosto, porque meu cabelo tá tão bonito. Olha, vou pôr bem pouquinho aqui na mão. Ele é branco também, com uma textura leve. Tem o mesmo cheiro maravilhoso da linha. Deixa eu tirar esse anel pra aplicar. Eu senti que ele traz um peso. Tira a beleza. Eu acho que desse lado aqui, vocês conseguem ver melhor, né? Que parece que ele não seca no cabelo, sabe? Ó, fica bonito. Mas, ele fica com esse aspecto pesado, sabe? Parece que o produto não seca no cabelo. E fica estranho. Olha como ele trouxe um peso, né? Esse lado aqui tá um lado solto. Um lado leve. Um cabelo com movimento. E, ó. Aqui. Ele fica aqui, ó. Fica pesado, tá? E olha que eu passei bem pouquinho. E você fica com essa sensação que tá com creme no cabelo. Não sei, eu não curti muito esse efeito aqui, tá? Mas, shampoo e máscara. Simplesmente, eu amei esse resultado. De cabelo solto, cabelo leve. E cabelo com volume lindíssimo. Bom, bora saber o que tem na composição? O shampoo é liberado low pool. Ou seja, ele não contém sulfato. Ele contém agentes de limpeza suave. Então, pra quem não gosta de sulfato, né? E, olha, geralmente, shampoo sem sulfato não dá certo no meu cabelo. Mas, dessa vez, eu gostei muito do resultado dele, tá? Fez uma limpeza muito boa aqui em cima. E as pontas ficaram sedosas, limpas, né? E trouxe esse volume. Não me trouxe ressecamento. Gente, olha como esse lado tá desmilinguido. Máscara e o levin é liberadinho low pool. Ou seja, não tem nem parafina, nem óleo mineral na composição. Bom, os principais ativos dessa linha são o óleo de oliva que nutre, hidrata e repara pontas duplas. O polisilicone 29, ele tem uma ação antifreeze, ele repara pontas duplas, ele trata flexibilidade, condiciona, tem proteção térmica, cria uma película protetora no fio. Se você usa produtos com esse polisilicone 29 e dá uma escova, dá uma chapinha, esse efeito da escova da chapinha dura um pouco mais, tá? Bom, temos também o extrato de sálvia, que combate a oleosidade, a caspa, glicerina, que traz hidratação, trehalose. Tudo que tem trehalose dá muito certo no meu cabelo, porque ela tem alto poder de hidratação, uma hidratação profunda e também de reparação da fibra, tá? O óleo de camela, ele regenera o fio, suaviza cutículas, hidrata, nutre profundamente, não apenas o fio, também como couro cabeludo. Panthenol que hidrata e repara as cutículas e tem o pró biofilme complex. É uma mistura de algum desses componentes que eu falei, sálvia, glicerina, xilitol, trehalose, que formam esse complexo biofilme dessa linha aqui, tá? Bom, então como vocês podem ver, ela tem bastante óleo e bastante componentes hidratantes. Realmente no meu cabelo, o que eu sinto é isso, uma hidronutrição. A Mende nunca foi uma marca muito baratinha, mas também é uma marca cara, né? As máscaras geralmente ficam na média de 40 e pouco, às vezes quase chegando a 50 reais. Ó, e eu tô olhando aqui no site da Mende, eu sei que cara, eu acho que eu pago um pouquinho mais caro que isso, tá? Mas no site da Mende, a máscara tá por 48, o shampoo por 44 e o leave-in por 41, tá? Eu investiria, com certeza, nesse shampoo e nessa máscara, tá? Porque pra quem tá procurando um shampoozinho sem sulfato e não consegue achar nenhum, que não deixa o cabelo estranho, ressecado, gente, olha, esse shampoo aqui realmente me surpreendeu, tá? E a máscara também, uma hidronutrição maravilhosa. Você tem um cabelo mirradinho, que é um cabelo com volume lindo. Gente, olha o volume que deu no meu cabelo. Que coisa linda, né? Tirando esse lado aqui, que agora não tem mais volume, né? Olha, já até começou a secar um pouquinho. Já tem uns 15 minutos que eu passei, mas ó, tá vendo? Ainda você vê aqui que tá com um produto, né? Ele parece que não seca no cabelo. Foi isso que eu não gostei desse leave-inzinho aqui, tá, gente? Gente, enfim, né? Nem tudo dá certo, tá vendo? Então é isso, meus amores. Obrigada, Carol, por ter me mandado essa linha pra eu testar, que se eu fosse esperar pra comprar, chegar aqui ia demorar, ou a Amandie mandar, minha filha espera sentada, né? E é isso. Se você já usou essa linha, ou se você já usou algum produto da Amandie, ou quer resenha de mais algum que eu ainda não testei, pode deixar aí embaixo nos comentários. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.